Hey, listen! Entrar no jogo e finalmente jogar o Brick Bronze, tá? Então, pra você jogar, você tem alguns passos que você pode fazer que vão te ajudar, ok? Então, um dos passos é vocês abrirem a descrição dos meus vídeos, tá? Na descrição dos meus vídeos vão ter dois links, normalmente, um pro jogo e um Discord deles, tá? Então, o link do jogo, por enquanto, é esse aqui, ó. Link do game é o que tá escrito aqui na descrição. Vamos clicar pra ver se tá funcionando bonitinho, ó. Tá funcionando bonitinho. Muita gente tá abrindo o jogo aqui e tá achando que não é o jogo real, mas é esse aqui. Ele tá disfarçado porque, como vocês sabem, Pokémon é proibido no Roblox, tá? Então, o jogo tá disfarçado como Questionnaire Simulator, tá? Bom, manos, entrei aqui na conta até da Carcals, né? Já que ela nunca tinha tentado entrar no jogo. E eu vou mostrar pra vocês como que é o procedimento da primeira vez que você abre o jogo, né? Você vai clicar aqui no playzinho, assim como você normalmente faz pra entrar em qualquer jogo no Roblox. Muito provavelmente, ele vai começar a carregar ali. E, finalmente, vai abrir o Questionnaire Simulator, né? Todo mundo vai achar que é como se fosse um questionário, não é mesmo? E aí vai aparecer uma pergunta que qualquer aqui, no caso, é qual o seu jogo mais favorito e tudo mais, né? Mas a resposta, independente da pergunta, sempre vai ser Breeze. Desse jeito que eu escrevi. Tá, rapaziada? Assim que você escrever Breeze e apertar o Enter, você vai ter acesso, finalmente, ao Brick Bronze como ele é. Beleza, ó. Ah, mas Panda, eu tentei acessar o link que você deixou na descrição e, infelizmente, não tá funcionando. Então, rapaziada, como ele é um jogo de Pokémon e tá sujeito a ser deletado, né? Ele sempre estará sujeito a ser deletado porque Pokémon é proibido no Roblox. Eu sempre deixo o Discord dos caras aí, o Discord dos desenvolvedores na descrição, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver? Então, se você não tem Discord, fica mais difícil mesmo. Você vai ter que esperar alguém fazer um vídeo ou alguém atualizar o link e tudo mais. Mas, se você tem Discord, cara, e também não custa nada fazer um Discord, é só você clicar nesse link aqui, ó. Ele vai abrir esse Script and Domes Abol. Daí, finalmente, você vai entrar no jogo deles, tá? Aqui vai ser o lugar onde... No jogo deles, não. No Discord deles. Aqui vai ser o lugar onde, se o link cair por algum acaso, muito provavelmente ele vai voltar aqui, tá? Daí, você vai clicar aqui em Other Language Announcements, ou seja, anúncios em outra língua. Porque, pra quem não sabe, o desenvolvedor, ele é em inglês ou americano, né? Então, aqui... Ele fala em inglês, pelo menos, né? Então, aqui vai ter tudo traduzido tanto pra português quanto pra espanhol, tá? E aqui sempre vai ter o link aqui, ó. A partir deste momento, eu acabo de criar uma cópia. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui sempre... Aqui sempre vai ter o link. Sempre vai ter o link, beleza? Daí, ó, clicando aqui, vocês têm acesso a um novo link que teria aí se tivesse caído o game. Beleza? Então, é simples, tá, rapaziada? É muito simples, é muito fácil. É só vocês seguirem o que o vídeo tá falando, tá? Você que quer jogar um novo Brick Bronze aí, que não seja deletado e tudo mais, que esteja mais escondido aí pra você ter menos chance de perder o seu game, Cara, tenta jogar o Questionnaire Simulator, que na verdade é o Breeze Adventure, né? Acessem o Discord dos caras também, que é muito importante, que aí vocês não vão perder tempo procurando link onde provavelmente não vai ter ou onde provavelmente vai expirar. Vão direto pro Discord, que o link no Discord vai ser muito mais fácil de vocês conseguirem. Bom, é o segundo vídeo que eu faço disso, e assim, pra mim, é bom quando vocês ficam desatentos e eu tenho que repetir o vídeo, porque vocês sabem que é meu trabalho fazer vídeo, então é mais uma ideia pra eu fazer vídeo, tá? Mas, por favor, se vocês puderem prestar atenção e puderem indicar aí as coisas pras pessoas aí, onde que as pessoas têm que acessar pra jogar esse Brick Bronze e tudo mais, vai facilitar muito tanto a minha vida quanto a vida de vocês, tá? Então, basicamente é isso, espero que todos vocês joguem esse novo Brick Bronze aí, que tá bem maneiro. Espero que vocês façam amigos nesse jogo aí e tragam seus amigos pra jogar esse game também, porque ele tá bem divertido, tá bem maneiro. Enfim, manos, basicamente é isso, é nóis, valeu e falou.